Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por libertação dos vícios e condutas más. Minha saudação fraterna e carinhosa a você que comigo inicia esta Santa Novena dos Filhos Amados do Divino Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Juntos rezamos em comunhão de fé, amor e devoção. Juntos, como filhos amados, unidos a tantas milhares de pessoas, hoje, neste sétimo dia, nós queremos pedir em nossa novena a libertação dos vícios e condutas más. Isso mesmo, condutas que não agradam o Divino Pai Eterno a Deus. Queremos suplicar a misericórdia do Divino Pai Eterno para que nós tenhamos um caminho sempre liberto de tudo aquilo que possa nos amarrar, nos acorrentar. Se você tem algum vício em sua vida, peça ao Senhor, com toda humildade, Senhor, ajudai-me a ser liberto, liberta deste vício. Se você tem alguém em sua casa ou no círculo do seu trabalho, dos amigos, peça também essa libertação para esta pessoa. Apresente essas pessoas agora, nesta santa novena, se apresente diante de Deus para que tanto sua vida seja liberta de todo o maligno, como também uma vida conduzida pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Seja uma vida de bênçãos e graças com o Divino Pai Eterno. Que nós sejamos livres daquilo que nos escraviza. O cigarro, a bebida, as drogas, atitudes, modo de ser, mentiras, intrigas, fofocas, excesso do desejo do dinheiro, consumismo. A internet que tantas vezes atrapalha principalmente nossos jovens. Tantas outras coisas. Tudo isso vai contra um bom cristão. Um bom ser cristão. Por isso, vamos fazer nosso exame de consciência. Colocar-nos na presença do Divino Pai Eterno. E vamos pedir que sejamos alimentados por coisas boas. Com paz, sabedoria, discernimento, força, enfrentemos todo o mal e nos libertemos para que assim alcancemos a tão necessária graça de servir a Deus com um coração sincero. Faça a sua oração. E vamos juntos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus da fidelidade e da misericórdia derrame sobre você, meu irmão, minha irmã, muitas bênçãos e graças. Que você alcance sempre essa consciência, força e discernimento para servir ao Senhor com alegria e se ver livre de tudo aquilo que possa lhe atrapalhar. que o Pai Eterno lhe dê o caminho da santidade e faça de você sempre um exemplo para todos. Que assim seja. Amém. Senhor Jesus, nesta santa adoração, lembramos-nos daquilo que São Paulo nos ensinou, que devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do inimigo. É verdade, Senhor. Tantas são as ciladas que o inimigo prepara de forma astuta para que nós caiamos nelas. libertai este filho, esta filha, este fiel devoto, esta minha irmã. Ouvi suas preces e súplicas, Senhor. Dai forças para que nunca caiam em tentação. Que nunca se entreguem aos vícios do álcool que destrói a família, do fumo que agride o corpo, das drogas que destroem a vida, deixando um rastro de tristeza, solidão, angústia e violência no coração das pessoas. Livrai, libertai, ó Senhor Jesus, nós vos suplicamos, este meu irmão, esta minha irmã e aqueles por quem rezamos, da mentira, da fofoca, das palavras vãs que desfocam a verdadeira realidade, criando um mundo de fantasias e intrigas, semeando joio na plantação de trigo tão desejada por vós. Senhor, ajudai-nos a domar, portanto, a nossa língua, para que seja um instrumento do louvor e da ação de graças e não da discórdia e da maldade. Divino Pai Eterno, em Jesus sacramentado pelo poder e força do Espírito Santo, eu vos suplico, como vosso sacerdote, por este meu irmão e esta minha irmã, libertai esta família do vício que escraviza, libertai, Senhor, aquela pessoa que este devoto, esta devota, coloca agora diante de vós. Tende misericórdia de todos nós que somos pó da terra, principalmente quando nos distanciamos de vós. mostrai, Senhor, vosso poder, vossa bondade, ouvindo o coração que desde agora acompanhe esta Santa Novena e vos busca graças e bênçãos para a sua vida. Que assim seja, ó Filho amado, do Divino Pai Eterno. Amém. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então continuou, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, dai-nos sempre a graça de ouvir a vossa voz e que nunca nos confundamos nesta vida com as vozes que este mundo nos mostra. meu irmão e minha irmã, hoje nós falamos desse pastor das ovelhas que é o Senhor que cuida de nós, que cuida da nossa vida. Desse pastor que entra pela porta, pela porta certa, pela porta do curral das ovelhas. O ladrão, ele pula, o assaltante, ele pula pelo outro lado porque ele não quer ser visto. E ele muitas vezes se faz como pastor, mas para nos enganar, o verdadeiro pastor, ele é conhecido por suas ovelhas. Suas ovelhas ouvem sua voz, ele conhece por nome e chama cada uma delas por nome e conduz para lugares bons, para pastagens boas. Elas nunca vão fugir dele porque conhecendo sua voz, elas estão claramente sabendo que estão no caminho certo. Os estranhos, os assaltantes, os ladrões, como nos diz a palavra, estes vão tentar fazer com que as ovelhas escutem outras vozes e até tentem seguir. Mas quem de fato está no aprisco do Senhor, quem de fato faz parte da comunhão do rebanho de Deus, do Pai Eterno, estes vão ficar ali e vão até mesmo fugir, fugir como puderem daqueles que são ladrões e assaltantes. É, não é uma palavra fácil de se ouvir porque esse mundo é muito difícil, meu irmão e minha irmã, quando nós vemos aí tantas vozes sendo ditas por tantos que até mesmo falam em nome do Senhor, que se chamam pastores. muitas vezes pessoas que estão interessadas muitas vezes é no assalto, é em roubar, são os ladrões e assaltantes. Muitas vozes que tentam confundir o ouvido daquelas ovelhas, principalmente aquelas mais famintas, mais frágeis, aquelas que não têm muito apreço pela voz do seu verdadeiro pastor, quantas pessoas se fazem ovelhas fracas nesse mundo. Veja bem quantos, olha a sua família por exemplo e veja quantos são aqueles dentre jovens e adultos até crianças que não têm uma vida eclesial, que não têm uma participação na igreja, que não fazem uma catequese, que não fazem parte de um grupo de juventude, que não rezam, que não vão à igreja nas santas eucaristias, que nem mesmo rezam pela televisão, que nem fazem pessoas que estão se lixando mesmo para as coisas de Deus, que não querem ler a Bíblia, que não querem aprender com o Senhor, que não querem viver uma vida reta e portanto vocês vão vendo essas pessoas crescendo e desenvolvendo não para as coisas santas de Deus, mas para as coisas que não são do Senhor, que não levam a uma vida plena, a uma vida cheia de Deus. Nós estamos vendo isso cada vez mais no mundo. Enquanto o pastor nos leva para verdes pastagens, o ladrão ele só quer roubar, matar e destruir. portanto o Senhor vem dizer eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância porque ele é o bom pastor e ele nos quer felizes vivendo. Esse é o desafio seu na sua casa, na sua família, que você oriente em nome do Senhor as pessoas da sua casa a serem mais cristãs. Que você busque com todo o seu esforço, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me condições de dizer palavras certas, dai-me condições de dizer às pessoas certas aquele momento, aquilo que de fato vai tocar o coração, aquilo que de fato vai mudar a vida, aquilo que de fato vai transformar aquele coração num coração de carne capaz de ouvir a vossa palavra e começar um caminho novo. Esse é o seu desafio de cada dia. É também o meu desafio de cada dia como padre sacerdote, como eu gostaria que a minha palavra chegasse não só ao seu coração como tem chegado nesse instante, mas em todos os corações. Como eu gostaria que, e a gente vê isso acontecer, viu? Muitos são aqueles que são tomados pela palavra e portanto começam um caminho novo, mas como eu gostaria que todos fossem tomados por essa palavra e conhecessem o verdadeiro pastor, Jesus Cristo, filho amado do divino Pai eterno. Vamos lutar, rezar e buscar viver como bons pastores, eu, você, todos nós, rumo ao grande pastor de nossas vidas, Jesus Cristo, filho amado de Deus Pai. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje nós estamos comemorando uma das festas marianas mais importantes da Igreja Católica. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, mais tradicionalmente conhecida como o Imaculado Coração do Rosário de Fátima. Nós estamos muito felizes hoje porque sabemos o quanto essa mensagem trouxe ao mundo uma verdadeira libertação contra o domínio comunista. Hoje faz aniversário Dom Bonifácio Pitinini, ele quer ser bispo emérito de Cuiabá, lá no estado do Mato Grosso. Também faz aniversário Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, ele é ser bispo de Fortaleza, lá no estado do Ceará. Um abraço bem forte para os senhores e vamos agora pedir a força do nosso anjo da guarda, ele que é tão forte à medida também de nossas orações para influenciar nossa vida, ele que ilumina e protege a cada um de nós desde o dia em que nascemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos para o testemunho de hoje. Foi enviado por ela em Tatiana Fonseca Peixoto da cidade mineira de Bocaiúva. Em setembro de 2014, dei à luz ao meu filho, Arthur, um menino cheio de saúde. Recebi alta e fui para casa. Após cinco dias, precisei retornar ao hospital, pois tive uma grave infecção que já estava se espalhando pelo meu corpo. Era muito grave. O líquido chegou a descer para o meu joelho, por isso tiveram que drenar. Minha mãe e minha avó são muito devotas e juntas rezavam todos os dias durante as novenas, pedindo ao Divino Pai Eterno pela minha vida. Hoje estou curada e sou eternamente grata pela graça alcançada. Obrigada, meu Divino Pai Eterno, pela graça alcançada. Amém. Que maravilha, a Senhora encontrou a cura sabendo que alguém estava ali rezando pela Senhora. E que você que nos acompanha saiba nesse momento que estamos rezando por você, pedindo, intercedendo junto de Deus para que você possa encontrá-lo e amá-lo cada vez mais, independente do problema que você está vivendo. Vamos agora com um ato de confiança, de devoção, nos consagrar ao Pai Eterno pela voz e sob a coordenação do Padre Robson. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Libertai-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Nós vamos agora, depois de nos consagrarmos ao Pai Eterno, pedir também que Ele acolha nossas intenções, as orações, preces, aquelas que me foram enviadas por você, que faz parte da Associação Filhos do Pai Eterno e aquelas que agora você está colocando diante do Senhor. São muitas intenções colocadas diante do Senhor, muitas bênçãos também sendo derramadas cada vez mais diante dos filhos amados dEle. Vamos rezar comigo? Senhor do céu e da terra, Pai Eterno, essas intenções vos apresentamos com um coração sincero, humilde e fiel. peço por cada um destes pedidos. Intercedo por cada uma dessas necessidades, cada oração. Olhai, Senhor, pela súplica, por esse meu irmão que está doente, essa minha irmã que está pedindo uma bênção especial para si. Olhai, Senhor, por essa filha e esse filho que pede uma graça especial para a sua vida ou mesmo para alguém que tanto necessita da vossa bênção. Senhor, peço-vos vosso favor, vossa misericórdia. Elevai ao vosso coração cada pedido e cada prece, cada necessidade e cada intenção que nos foi enviada e agora vos é apresentada igualmente para que assim retorne a este servo, a esta serva em forma de bênçãos profícuas fonte da vossa misericórdia. Que assim seja. Amém. Que sejam respondidas todas as suas orações, meu irmão, minha irmã. Vamos também pedir a bênção para a água, essa que você apresenta diante do Senhor. Estenda sobre ela sua mão com fé e devoção. Se você não a tem, me ajude nessa oração com a sua fé, com a sua devoção. Pai Eterno, Todo-Poderoso, nós sois um Deus que nos libertais de todos os problemas de nossas vidas, de todas as amarras que nos prendem ao maligno, a este mundo e prejudicam nossos corações e as vidas de nossas famílias. Por esta santa água que agora vos pedimos seja purificada e abençoada, possais, Senhor, fazer dela um veículo de libertação, um veículo de condutas que vos agradem na vida deste meu irmão, desta minha irmã e daqueles por que impedem. Senhor do céu e da terra, seja esta água purificada, fonte de purificação, seja esta água abençoada, fonte de bênção, seja esta água vossa, Pai Santíssimo, sinal de graças e benefícios temporais e espirituais na vida de todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, assim como sejam abençoados os ambientes onde ela tocar. Isto vos pedimos por vossa misericórdia, ó Divino Pai Eterno, que assim seja. Amém. Nós vamos beber a nossa água purificada do Divino Pai Eterno. E vamos continuar a nossa prece em silêncio. Amém. 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 Que vos sirvamos sempre, ó Divino Pai Eterno. Amém. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de nossa Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus e nós. Desça sobre você e todos os seus a benção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cremos, amamos a Deus, por isso faça parte dessa família de amor, você que ainda não é membro dela, você que já é, Deus te pague, que você receba sempre muito mais e continue sentindo a benção de Deus nesta obra de evangelização, recebendo a minha carta mensal e colaborando de maneira concreta para que tudo o que nós fazemos continue em bom termo, continue andando de acordo com a vontade de Deus. Somos poucos, mas com muita fé. Preciso de você para que nós possamos alargar nossas fileiras de evangelizadores por esse Brasil a fora e assim possamos levar Deus cada vez mais longe aos corações que ainda não conhecem. Ligue para nós 62-3506-9800 62-3506-9800 ou entre em nosso site www.paieterno.com.br Nos conheça ainda mais, cadastre-se, faça parte dessa família de amor. Também pelo app, através do seu mobile, do seu celular, você pode ali se cadastrar. Divino Pai Eterno, você clica e acompanha tudo online com Deus na comunhão com este santuário, com essa santa devoção. Nós iremos amanhã pedir por nossos idosos, no oitavo dia de nossa novena. Que Deus te abençoe e que te dê sempre as graças que você tanto necessita. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura Por amor A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé Ela destrói o que ambiciona a defender A dignidade A violência jamais será o caminho Jesus disse Eu sou o caminho à verdade e à vida Dele herdamos o mandamento do amor como vocação E amar é a nossa missão Este é o nosso gesto concreto Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz Onde haja fraternidade e superação da violência Porque somos todos irmãos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto